Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer mais um daqueles projetinhos minimalistas de final de semana, aproveitando componentes de sucata. Nada melhor do que fazer um pequeno projeto usando poucos componentes e que você consegue aí na sua própria sucata com a maior facilidade normalmente, ok? Então hoje o projeto vai ser um testador de controle remoto de infravermelho. A gente sabe que não é difícil de testar um controle remoto, muitas vezes a gente utiliza a câmera até do próprio celular para poder ver a emissão do infravermelho, já que a câmera do celular tem sensibilidade para enxergar aquela luz infravermelha que os nossos olhos não conseguem por conta da frequência diferente que está fora da faixa que os nossos olhos conseguem perceber a luz. Porém, nada mais prático de fazer um circuitinho com apenas três componentes que pode utilizar pilhas para o seu funcionamento, colocar numa caixinha pequenininha e deixar ele lá pronto para testar rapidamente, independente de usar câmera nem nada, os controles os controles remotos, especialmente para o pessoal que trabalha com manutenção de equipamento que usa esse tipo de controle, né? Seja televisor, seja DVD player, seja qualquer outro dispositivo, seja um som, qualquer outro dispositivo que use um controle remoto, ar-condicionado, por aí vai, né? Hoje em dia a gente tem controle remoto IR em diversos equipamentos. Então, interessante o circuito e muito interessante também a forma com que ele funciona. Então, vou mostrar para vocês. O circuito é muito simples, a gente vai usar três componentes, ok? O componente principal, o coração dele, é um módulo de receptor de IR, de infravermelho, muito utilizado em receptores de televisores. Você consegue esse tipo de componente no televisor. É o módulo de três pinos, tá? Esse tipo de módulo aqui. O valor não é crítico, praticamente todos os módulos de três pinos vão funcionar. Muitas vezes a gente encontra ele soldado numa plaquinha e ele tem essa aparência, a plaquinha que fica logo na entrada do gabinete da televisão, você encontra esse componente lá, né? Com três pinos. Quando ele tem três pinos, ele é um módulo completo. E eu vou mostrar para vocês aqui o datasheet dele, tá? Olha, módulo completo. Às vezes, alguns modelos usam com dois pinos, dois terminais. Esse aqui já não é um módulo completo. Esse daqui basicamente é um fotodiodo, tá? Ele não tem a capacidade de amplificação, de pré-amplificação interna. Eu já usei esse tipo de dispositivo em outros tipos de projetos aqui no canal. Mas a gente vai usar hoje o de três pinos, que por sinal, às vezes, é até mais comum de ser encontrado do que o de dois. Ok? Então, o módulo que eu encontrei aqui, o datasheet, é esse daqui, da Vishay. É a série TSOP 38. Essa série tem uma série de dispositivos bem parecidos. Ele trabalha com três pinos. O pino um dele é a saída. O pino dois é o GND, ou terra. E o pino três é alimentação, tá? O diagrama de blocos é esse aqui. E a gente pode ver que ele tem um diodo pin, que seria basicamente o diodo, o fotodiodo, né? O sensor da luz infravermelho. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, tem na sua linha de placas, não somente as placas tradicionais, mas dentre as placas avançadas, uma variedade impressionante de produtos. Você pode ver aqui placas em alumínio, rígido flexível, metalcore para aquelas placas para superaquecimento, para áreas com uma questão térmica muito crítica, placas para alta frequência e uma sorte gigantesca de placas que você pode solicitar aqui da PCBWay para o seu projeto, especialmente os projetos mais críticos que precisam de placas avançadas. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Depois você tem um circuito de entrada, uma pré-amplificação de entrada e um controle de ganho com o filtro passa-banda. Ou seja, por isso que ele é um módulo, ele é um circuito integrado. O que ele faz? Ele filtra aqui ruídos espúrios que às vezes acionam o sistema de infravermelho, como por exemplo uma lâmpada eletrônica que pode emitir muitas vezes espúrios na faixa de infravermelho e acionar o controle, acionar o dispositivo e por aí vai. Ele tem esse filtro, o que permite que no uso dele como um receptor de controle remoto, efetivamente para dar algum comando, ele tem esses filtros de modo a não ser acionado de forma equivocada, ou seja, através de um de um sinal interferente, tá? Então por isso ele é um módulo com três pinos e ele é alimentado. Mas a corrente dele é baixíssima, o consumo é muito pequeno, tá? Interessante dele, ele pode trabalhar de dois e meio volts a cinco e meio volts. Ou seja, ele consegue trabalhar com duas pilhas palito e o consumo é muito pequeno. Dá pra botar numa caixinha com duas pequenas pilhas de um volt e meio, fazer três volts e colocar pra funcionar. Ou você usa uma alimentação USB de cinco volts ou mesmo uma de 3.3 volts, tá? Então a alimentação dele é tranquila, o funcionamento é simples. Tem um circuito recomendado aqui pelo fabricante que usa um resistor e um capacitor para tensões tensões muito baixas na faixa de dois vírgula oito volts, menores que dois vírgula oito volts. Acima disso ele não necessita de resistor alimentador e nem de capacitor filtro para fonte, principalmente se você usar pilhas, tá? Então a gente vai usar esse módulo aqui, é um módulo que você encontra nos televisores, se não for idêntico não vai ter problema porque a maioria funciona de forma muito similar. Além disso, a gente vai usar um LED, um LED indicador para indicar que o nosso controle remoto está funcionando ou não, ele vai piscar na frequência enviada pelo controle remoto e um transistor PNP do tipo BC 557, 558, um transistor PNP de baixa potência. Também não é crítico, tá? Pode ser qualquer tipo de transistor. Então vamos lá, o circuito é muito simples, eu vou mostrar o circuito e vou mostrar ele na protobot funcionando. Basicamente esse aqui, eu vou colocar a imagem dele aí melhor também para vocês. Então a gente tem aqui o módulo, tá? Pino um vai a base do transistor PNP, o pino dois vai ao terra, o pino três vai ao VCC. O VCC, como eu já disse, de dois e meio a cinco e meio volts. Pode usar duas pilhas. Do transistor, o VCC alimenta direto o coletor e o emissor vai direto ao anodo do LED, o LED indicador. Esse pode ser um LED grande, de qualquer cor, ok? Sendo que o catodo vai ao GND também. Normalmente você poderia botar um resistor limitador de corrente aqui, tá? No caso de usar uma tensão baixinha, você pode usar um resistor aqui de cem ohms, limitar a corrente de cem a 220 ohms, tá? Mas nessa configuração com tensão baixa, na ordem de três, três e meio volts, ele não vai ter problema para o LED, tá? Então em tese não precisaria nem do resistor. Como a gente trabalha aqui com a ideia do projeto minimalista, ou seja, com mínimo uso de componentes, eu não coloquei ele aqui, mas eventualmente uma tensão um pouquinho mais alta, se você usar o topo aqui, cinco e meio volts, pode botar um resistor pequeno aqui para ajudar a limitar a corrente do diodo LED, tá? Do LED. Então basicamente é esse aqui o circuito, a gente vai mostrar ele aqui na protoboard. Esse aqui é o meu sensor de IR, a parte sensível dele tá pro lado de cá, né? O meu sensor de IR, aqui, o LEDzinho, o transistor PNP, só isso. Eu tô alimentando com a fonte, só por questão de praticidade aqui na bancada, a gente alimenta aqui direto da fonte, mas pode botar duas pilhas, como eu falei, que vai funcionar perfeitamente. Vamos fazer um teste? Eu tenho aqui alguns controles remotos e tem um controle remoto aqui com problema, que eu ainda não tratei qual é o defeito dele, mas eu vou descobrir logo. Vou aproveitar o uso do meu novo testador de controle para poder ver o que está acontecendo com ele. Bom, primeiro eu vou pegar esse controle aqui, eu tenho dois desses, tá? É um controle de ar condicionado. Eu tenho esse aqui que tá bom e tenho esse aqui que apresentou defeito. Então vamos ver esse aqui primeiro, tá? Ele já tá ligado. Eu vou pressionar uma tecla aqui qualquer. Olha, pressiona aqui, ele dispara. Qualquer tecla aqui, ele vai acionar. Veja bem, ele é tão sensível que eu posso apertar de lado, posso ir longe, bem distante mesmo. Vários metros de distância, o sensor vai pegar. Então eu consigo que ele funcione em qualquer posição da bancada. Eu posso deixar ele em cima, a caixinha lá em cima, só apontar pra ali, ó, apontar. Ele vai funcionar qualquer teto, ok? Então é basicamente isso. Agora, vamos ver aqui um outro controle, um controle de televisão. Esse controle aqui da LG, um controle de Smart TV. Vamos lá. Ó, repara que a frequência que ele pisca é um pouquinho diferente da do, do ar condicionado, né? É um outro padrão, mas tá funcionando. Qualquer tecla aqui, eu posso testar se tem alguma tecla com defeito e se efetivamente o controle tá funcionando ou não e até o alcance do controle. À medida que eu afasto aqui, eu posso testar ele em distâncias longas e verificar. Ó, eu tô mais ou menos um metro. Agora eu vou ter dois metros aqui, mais ou menos. Tá funcionando, tá? E esse controle aqui, ele tá problemático. O que acontece com ele que é apontando, botando a pilha aqui e apontando pro ar condicionado, ele fica acionando todos os comandos ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui a pilha agora, apontar aqui pro teste e ver o que acontece. Olha lá. Eu só botei a pilha. Ele tá disparado direto, ele deve ter alguma coisa em curto aqui, ó. Ó, eu vou tirar a pilha. Parou. Tá? Eu vou abrir e vamos ver o que que tá acontecendo. Ó, encaixei a pilha. Parece que é intermitente também, né? Deixa eu ver aqui. Ah não, é o contato aqui que baixou. Esse controle tá muito velhinho, né? Outra da mesma época, mas o outro não apresentou esse tipo de problema. Vamos lá. Ó lá, só encaixar, vou botar ele longe aqui, ó. Qualquer distância que ele tá pegando, ó, cobrindo aqui, ó, a mão, ele parou. Se eu tirar a mão da frente, ele aciona. Espada direto. Ok, vou tirar a pilha. Ele para. Vou abrir depois com calma e ver provavelmente algum curto aqui, pode ser um defeito até no circuito controlador aqui, mas ele tá direto, então tá impossível de usar esse controle. Já já achei até uma aplicação prática aqui pro meu detector aqui, meu testador de controle remoto, que como eu já disse, pode ser montado numa micro caixinha, um negócio bem pequeno, três componentes, só o espaço das duas pilhas mesmo, um soquetinho de duas pilhas, tá? Fazer três volts aqui, usa direto. Material de sucata, o material mais importante é o módulo de IR, como eu já falei, retirado de televisor, DVD player, videocassete player, qualquer sucata que use o controle remoto, normalmente vai usar o de três pinos. Pode usar o de dois, se for o de dois, esse controle aqui, nesse esquema, ele não vai funcionar dessa forma, teria que fazer um circuito um pouco diferente, tá? Mas eu acho que é mais fácil você encontrar o de três do que o de dois. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar pra vocês, um projetinho bem rápido, simples de final de semana, esse daqui realmente é muito rápido, a montagem aqui pode ser aranha, porque três componentes, você só dá um pino no outro ali, faz o isolamento direitinho, liga nas pilhas e acabou, tá? Só lembrando de fazer uma janelinha aqui pro pro LED e uma janelinha pro teu sensor de módulo infravermelho, ok? Se vocês gostaram aí do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal, muito importante, eu peço e lembro sempre, quem assiste aos vídeos do canal, gosta dos vídeos, se inscreva no canal, não tem custo nenhum e você ajuda o canal a crescer. Muita gente, pela estatística, eu vejo que muita gente assiste aos vídeos e não se inscreve, talvez não tenha o hábito, né? Mas pro canal é importante, se você puder fazer isso, vai com certeza já tá ajudando ao crescimento e a manutenção da qualidade do canal. Ok pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, um grande abraço.